Com relação à dengue, nós estamos passando por um período de chuva e tem aumentado cada dia mais as pessoas com sintomas de dengue e as nossas unidades de saúde estão sempre cheias por conta da problemática da dengue. E sem contar que é sempre importante que a dengue, assim como toda outra doença, mas principalmente a dengue, é algo que depende também da ajuda da sociedade. Justamente, nós pedimos encarecidamente para que toda a população se atenha, cuide do seu quintal, cuide da rua, não jogue tampa de garrafa, não jogue garrafa, não jogue nenhum material que possa guardar a água, porque é através dessa água que existe a proliferação do mosquito, da larva, da dengue. Bom, vale a gente lembrar também a nossa sociedade que o mosquito Aedes aegypti não transmite apenas a dengue, né, secretário? Isso, nós temos outras doenças, né, que são características do mosquito, mas a dengue, a zika e a chikungunya, né, são sintomas mais fortes. Agora, é importante a gente falar também que nós estamos passando por um período em que a gente está vendo nos noticiários nacional, estadual e também local um aumento nos números de casos de gripe na nossa região, no nosso estado. Como que está essa situação aqui no nosso município, secretário? Estamos notificando, né, a sintomatologia gripal, que acaba por se confundir um pouco com o Covid. Mas é realizado o teste. Em função disso, nós também pedimos a colaboração da população para que continue fazendo o uso adequado do álcool gel, não tire a máscara e manter todo o cuidado que o Ministério da Saúde preconiza. E sem contar também que esse surto que está acontecendo na gripe, como a gente conversava em off, pode ser ligado à vacinação da influenza. Justamente, Luiz, como nós tivemos, né, um alto número de Covid, nós demos prioridade para que a população toda tivesse uma cobertura total da vacina do coronavírus. E foi esquecida a imunização da influenza. E agora nós estamos tendo o resultado, né. Já foi pedido para o Ministério da Saúde, através do nosso escritório regional de saúde, que fica em Rondonópolis, para que eles mandem remessas a mais da vacina da influenza. Então nós estamos aguardando uma resposta. Todo o Estado foi um pedido estadual. Agora, secretário, é importante deixar claro para a nossa sociedade também que não é necessário entrar em pânico, né. Nós estamos passando por um momento complicado, mas tendo a calma, tudo vai se ajeitar. Sim, é sintoma viral, né. Então o vírus, ele tem um período de manifestação, mas a gente não sabe. Espera-se que, em um curto período de tempo, esse surto acabe. Mas é preocupante, né, para o nosso município, uma vez que nós temos uma estrutura que não é hospitalar. Dentro das nossas possibilidades, a gente atende a população. Agora, só para a gente encerrar, vamos falar dessa questão de vacinação contra a Covid-19. É importante, de todos esses casos, manter aí todos esses cuidados, como é o caso da vacinação, secretário? Sim, nós pedimos que a população continue se vacinando. Todos aqueles que não realizaram a primeira dose, nós temos um estoque considerável dentro de cada unidade de saúde. Pedimos para que todos participem, né. Estamos tendo quase diariamente a vacinação. Então, primeira dose, segunda dose, dose de reforço para adulto, para adolescente. Procure essa unidade de saúde e vacine. Não deixe de vacinar.